Música Fala ai meus inscritos, beleza? Tudo bom com vocês? Pessoal, mais uma dica top aqui no meu canal, eu estou na galeria Pagena 1111 Tabacaria, olha que legal, tudo que vocês precisam nessa área de tabacaria, eles trabalham aqui, lembrando que é uma loja só de atacado, tá bom pessoal? Entendimento muito top aqui, vocês vão gostar pra caramba, já gravei um vídeo aqui que foi estouro no canal, e hoje eu voltei para mostrar para vocês que tem bastante novidade, várias ofertas para vocês aí, beleza? Pessoal, e tem novidade para vocês aqui, tem uma marca nova de essência aqui, que é a OZ, né meninas? Isso mesmo Novidade muito bacana para vocês, tá? Como que é o seu nome? Vanessa Vanessa e a? Bárbara Novidade muito legal para vocês aqui, tá? Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho aí dessa nova essência para vocês aí, galera Pessoal, marca nova que você vai achar aqui na 1111 Tabacaria, muito legal, vem conhecer em várias outras tabacarias também, né meninas? Beleza, mas vem aqui visitar a gente Vem conhecer aqui, beleza? Galeria Pajé Brás, né meninas? Isso Pessoal, vou começar logo pelos vasos aqui, que é um estouro de velhas, gente, ó Vaso da Luna, tem bastante vaso interessante para vocês aqui Lembrando que é só atacado, tá gente? O preço que a gente vai passar para vocês agora é o preço do dia da gravação do vídeo aqui, tá bom gente? Olha só quantos modelos aqui, ó A gente separou para vocês aqui os modelos no balcão Vou mostrar para vocês agora, certo? Pessoal, vamos lá, separei para vocês os modelos aqui Que é top de venda, para você que trabalha com revenda Lembrando que é o seguinte, funciona assim, pessoal Aqui é só atacado a loja No mínimo 6 peças de cada produto, certo? É isso mesmo No mínimo 6 peças Então, por exemplo, o vaso aqui tem que ser 6, tá? Você vai comprar rocha, tem que ser 6 de cada produto, beleza? Porque aqui é uma loja só para atacado, tá bom? Os preços que eu vou passar para vocês, gente, agora é o preço do dia da gravação Então, sempre é bom você consultar quando você estiver assistindo o vídeo, tá bom? Vamos lá então, ó Esse vaso Luna aqui, gente, ele está saindo, pessoal R$22,00 no atacado No mínimo 6 peças, tá? Preço de hoje da gravação do vídeo, tá bom? Vamos lá Agora isso aqui é o sucesso de venda, top demais Foi estouro no último vídeo que eu gravei Gente, sabe quanto está esses vasos aqui, pessoal? R$15,00 no atacado, tá? Lembrando que são 6 peças no mínimo, beleza? Vamos lá então, gente Tem mangueira de chama também, né? A partir de R$14,00 mangueira de chama Essa mangueira aqui de plástico custa R$9,00 no atacado Nós temos abafadores ali a partir de R$13,00 também Pessoal, abafadores a partir de R$13,00 atacado, tá bom? Rocha e KR ali, ó R$11,00 no atacado Rocha e KR Vamos pegar os modelos e mostrar para o pessoal? Só os modelos Pessoal, olha só que top esses rostos que nós separamos para vocês aqui, tá? Quanto está custando esses aqui? R$11,00 no atacado Pessoal, R$11,00 no atacado Olha só Preço de hoje, tá? Preço de hoje, duvido Os preços estão variando muito É sempre bom consultar, não esquece disso O pessoal do canal já está acostumado Mas é sempre bom lembrar De repente está chegando alguém que não está acostumado ainda, né? Sempre consulta o preço, tá, gente? A gente não sabe quando você vai assistir o vídeo Pode ser daqui a alguns meses Então dá uma consultada, tá bom? Vamos para a piteira agora? Piteira R$15,00 Tanto cavaleira como aqui Olha só a variedade, galera Atacado também R$15,00, certo? Tapetes Olha que bonito esses tapetes Várias cores R$25,00 no atacado Olha só Vamos lá com mais calma Olha quantas cores, gente Muito bacana, né? Pessoal, abafador A partir de R$13,00, certo? Olha só Tem várias cores, tá, gente? Vou mostrar com mais detalhes para vocês Beleza? A partir de R$13,00 No atacado Pessoal, loja muito top Trabalha com várias essências Várias marcas, tá? Inclusive tem um lançamento Como eu mostrei para vocês Logo na entrada do vídeo Olha só quantos vasos Esses vasos aqui, gente São um pouquinho mais elaborados, tá? Na faixa aí de R$54,00 R$67,00 Tá bom? Tem muita coisa Olha só os pratos aqui Já vou mostrar os pratos para vocês, tá? Pregadores, ó Vou mostrar um geral aqui, ó Para vocês terem uma ideia A variedade de pratos que tem aqui, gente, ó Muito bacana, né? Aqui já são os anguizos montados Para vocês terem uma ideia Olha a variedade que tem, gente Chama pelo WhatsApp Tira a sua dúvida, tá? Faz a sua pergunta Eles vão te atender com o maior carinho aqui, gente Envia para o Brasil todo Só que assim A loja aqui Recessivo para vocês É só atacado, tá? No mínimo Seis peças de cada produto Entendeu? Uma loja excelente Os preços aqui top demais Para você que trabalha com revenda, tá? Muito bacana Chegou a hora de você montar A sua tabacaria, entendeu? Aqui na 1111 Galeria Pajé Braz Eu estou aqui com o Valdo A gente estava conversando agora Chegou a hora de você abrir a sua tabacaria, né? Porque aqui tem tudo o que você precisa, gente Vamos começar Só para vocês terem uma ideia Valdo, vamos falar o preço desse pegador aqui para eles, ó Sabe quanto, pessoal, é no atacado? Pegador KR a partir de seis reais Seis reais, gente Olha só Que bacana Esse aqui está quanto? Pegador da Zayt Sete reais cada Sete reais, tá bom? Gente, lembrando que os preços A gente sempre fala O preço de hoje É a gravação do vídeo, tá? Sempre consulta o preço Porque pode ter tido alteração A gente não sabe quando você vai assistir o vídeo Não é verdade, Valdo? Exatamente Tá bom? Pessoal, enquanto ele pega o prato para vocês Olha só que vaso lindo, gente É uma loja muito top, pessoal Uma distribuidora forte Pessoal, o seário trabalha direitinho, tá bom? Pode vir aqui na loja conhecer Que vale muito a pena Que tem opção demais para vocês aqui Vamos lá, então, gente Vou mostrar os pratos para vocês aí Tá? Vamos lá, Valdo Qual que é o mais baratinho aí? O mais em conta Eu tenho esse aqui A partir de dez reais Cara, dez reais, gente O dólar subiu pra caramba Olha só Bacana, porque o dólar subiu pra caramba E vocês seguraram o preço Bacana, cara Esse é o diferencial da 11 a 11 Interessante mesmo Esse aqui é quanto? Esse aqui a partir de 13 Também tem várias estampas Várias coisas Da Cavaleira a partir de 15 reais Várias cores também eu gostei dele Aí tem esses mais trabalhadinhos, né? É, esses daqui já é mais trabalhadinho Já é mais computadinho O prato da Aquila de 40 reais 40 reais está barato, hein, cara? Está bom, gente Olha o prato 40 reais, pessoal Ah, o prato desse aí Você vai encontrar por 80 pau 60 pau Por aí 40 pau, gente Beleza mesmo, hein? E eu tenho os pratos da Triton Com telinha A partir de 49 reais Que lindo, pessoal Da Triton esse aqui? É, com a telinha Pra bater a cinta do carvão Que da hora, cara Interessante Vamos lá, então Pra vocês uns Sten Direitinho o preço, tá? Vamos lá Vamos lá Vou mostrar pra vocês agora O preço dos Sten Alguns modelos, né? Os mais em conta Que você tem Tá quanto? Eu tenho o Munzinho Aqui de 85 reais 85 Eu tenho a Supreme também Aqui de 85 Eu tenho ele Linha personal De várias cores ali Disponíveis Várias cores, tá, gente? Esse é o Neste Da Marajá Ele custa 90 reais 90 reais Esse aqui Tem uns Triton também, né? É, aqui é o Triton Zip De 105 reais Cara, esse vende muito Isso é muito conhecido, né? Esse é o queridinho da galera Triton Zip, gente Tem ele na cor rosinha Aqui também Na cor dourada Tá 105? 105 reais aí Caramba, que bacana, hein, cara? Vocês conseguiram segurar o preço mesmo, hein, meu? É, então Mas esse é o preço que tava antes da pandemia, cara Isso aí Bacana A loja é muito forte, gente Olha a variedade que tem aqui, ó Tem o Triton Aurora 330 reais a Stain Triton Up 230 reais a Stain Loja muito legal Cara, obrigado pela atenção aí, tá bom? Pessoal, esse também trabalha com carvão, tá? Carvão sempre tem várias marcas chegando na loja, né? Vou mostrar pra vocês dois exemplos de carvão aqui pra vocês, tá? Quanto tá custando esse aqui, o carvão? Esse da IE, ele vai sair 16 reais o quilo 16 reais o quilo, né? Esse menorzinho? Esse menorzinho aí é o Dark Coke 14 reais o quilo 14 reais o quilo E tem essa marca aqui? O da ONU também, 16 reais o quilo Lembrando, caixa master com 10 quilos A gente só vende assim, caixa master com 10 quilos Ah, tá Ele vai sair 160 da ONU 160 da IE E 140 da Dark Só vende a caixa master, caixa fechada, né? Beleza? Carvão tá sempre chegando marca nova, tá, gente? É bom consultar também na hora da compra, certo? Pessoal, então é isso, gente, ó Vem conhecer aqui na galeria Paz de Braz A1111 Fortíssima, gente Tem preço, tem variedade Tem tudo a pronta entrega aqui Tudo que você precisa na área aí de Se quiser abrir sua tabacaria É só vir aqui, beleza? Chegou no meu canal, não conhecia ainda Já se inscreve no canal aí Deixa seu like no vídeo E ativa o sininho das notificações, beleza? Beleza? Tchau 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 Tchau